18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, sabonete em homenagem. Ok, obrigado. Nick, você já participou de um filme chamado Correndo Atrás. Já teve algum boy que tu botou pra correr porque o filme dele só tinha 3 minutinhos de ação? Ah, com certeza. Não, a gente trabalha tanto, chegar em casa e pegar coisa, restinho de panela, tá doido? Tem que pegar uma coisinha boa. Pelo amor de Deus, não vem com coisa que escapole, viu? Que escapole. Vamos lá, você já usou suas habilidades como atriz e fingiu orgasmo pra não ter que pagar mais uma hora de motel? Já, tipo, já gozei, aí já tô satisfeita, aí finge aquele negócio pra acabar logo, tipo, ai, não tô querendo satisfazer ninguém, só eu mesmo, então, ai, 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 vai, vai. Você que se lasca, tá certa. Ah, tá certa, uma fricção desnecessária que não vai pra lugar nenhum, né, borra? É, tipo, agiliza. Ah, vagiliza. É, no motel, você é igual mosquito da dengue? Não pode ver água parada na banheira aqui, já quer reproduzir? Nossa, misericórdia. Não, se eu tiver, depende do dia. Se eu tiver descansada, eu faço mosquito da dengue. E agora, se eu tiver, tipo, meio cansada de uma turnezinha, tipo, viajando direto, aí não faço mosquito da dengue, não. Faço a mosquinha rapidinho, porque a mosca já senta, já vai, 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 vai. Nada mais. Então, eu tentei, mas não deu certo. Por quê? Hã? Responde, por quê? Sem falar, é não e por quê? Porque doeu muito, parece que tava arrebentando uma prega. Falei, não. Doeu muito. Esse talento eu não tenho. A senhora que tava ali fez assim, meu Deus. Meu Deus, a senhora falou, por isso que eu nunca tentei. Deixa eu te falar, Nick, eu vou aqui botar uma medida, você pode falar o número que tá te satisfazendo? E aí eu te falo, ok, ok, Brasil, mostra pro Brasil, pro Brasil saber. E a gente já tá, a gente tá falando de 10 por enquanto, tá? Quando chegar na sua medida ideal, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não gosto, é... 14? Tá ótimo, tá boa. Sabe por quê? Pro dia a dia, eu sou pequena, amiga. É o quê? Eu sou pequena. Ela é pequena, não posso pegar coisa muito estrangosa. Eu te entendo, amiga, eu te entendo. É. Depois dessa aula de sutileza, a gente vai acabar o Sabonete de Hemenagem. Ai, meu Deus. Não, adorei, foi hoje. Ai, eu amei. Se não tem 18 anos e é menor de idade. Você foi didática. Eu tô apavorada. Minha mãe, meu pai vai ficar louco. Gente, eu fiquei impressionado como a Nicole é didática. A mesma. Não, você foi super... Meu Deus, eu vou ter que ficar um mês aí em casa e ver meu pai, né? O quê? Com a vergonha. Não. Teu pai vai entender tudo. Meu pai imaginando a minha prega arrebentando. Vai ser triste. Por favor, o resultado. Por favor, Char, fala. Acaba de chegar o delivery espontânea vontade pra Nicole. Ok, então é entrega? Entrega? Entrega da pizza. Vai fazer o que hoje, Nicole? Vai querer mesmo transar você e o bailarino? E aí, como vai querer? Bateu aquela fome e não tem muita opção. Ah, vai também com a gente? A gente tá formando uma suruba. Aí já tem o Tiago, do balé. Quer ir? Vai pegar uma pessoa do pagode. O Elton. Tamo aí, pô. Você tá no tamanho, o Elton? Tamo aí. Ai, azeitona. Olha aqui. Não, mas você vai comer. Ai, é de mim. Ô Nicole, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria que você desejasse essa pizza aqui pra quem você quiser no mundo, no Brasil, no planeta. Pra quem você dá essa pizza com a carinha feliz? Pra minha mãe. Qual o nome dela? Vera. Vera, um beijo pra você. Gente, eu vou só te chamar pra Vera, por favor? A mãe da Nicole. Cadê, Vera? Vera, parabéns, viu? Sua filha foi criada muito bem. Porque ela é uma pessoa humilde, simpática, linda, carismática. Parabéns. Você também. É verdade, isso é verdade. Não tô falando de fake, não. Por isso que é bom ter amigos, né? É, isso mesmo. E agora, pra quem você dá essa carinha feia aqui, por favor, Nicole? Do planeta, do mundo, quem você quiser? Pra Dani Bolina, sei lá, pra alguém. Vocês são obrigada, vocês são obrigada? Não, assim, mas também não somos amigas. Eu gosto dela. Essa bomba, bomba, bomba. Mas não sou obrigada, não. Tá bom, entendi. Tá vendo, eu vou entrar nessa polêmica, porque quem que se fode sou eu. É... Então, vamos lá. Eu tenho um recado final pra você que tá em casa. Parente é igual franeirinha. Não pode te ver de carro, que aparece, te pede dinheiro e ainda some do nada. É verdade. É isso, era isso que eu tinha pra fazer refletir, gente. E, realmente, o programa tá chegando ao fim. Ah, porra nenhuma que eu quero ir pra minha casa, que eu quero fazer amor. Ainda mais hoje que eu vou fazer suruba. Nicole, vem aqui sambar pra gente, por favor. Desenvolvimento. Já pintou o verão, calor no coração. A festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria. Eterno, todo e os mar. Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Atrás de um trio elétrico Vou Dançar o negro toque do agogô Curtindo minha vaidade da dor Eu queria Que essa fantasia fosse eterna E que pute aí, hein, Thiago?